Opa, vou fazer de novo. Dá um abraço. Ai, que delícia de abraço. Mamãe, 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 o ovo. Ovo. O que mais? O atinho, mãe, o atinho. O que mais? Papá. Papá. Pode pôr água? Pode. Vê se ficou bom. Nem beleza. Mamãe, 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 olha o coche. Papai, papai, olha, ela fez. Papai, olha, ela fez. Vê o que que é. Vê se ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Então tá bom, toca aí. Chamei que eu tô te falando. Êêêê.